Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre organização da vida porque eu sei que vocês adoram esse tema e faz tempo que eu não faço uma atualização aí pra vocês sobre como tá a minha organização geral. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês como está a minha organização pra 2020. Bom, pessoal, vocês que acompanham aqui o canal Há Mais Tempo, vocês sabem que eu tenho vários vídeos sobre organização, papelaria, coisas desse tipo, rotina e tal, trabalho. E eu tenho alguns vídeos sobre como eu organizo a minha vida e o meu trabalho no geral. Esse vídeo vai ser um resumão disso tudo, né, então eu não vou me aprofundar nas ferramentas que eu uso especificamente, mas já tenho alguns vídeos no canal sobre algumas das coisas que eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar todos esses vídeos nos cards pra vocês conferirem caso vocês queiram saber mais a fundo. Mas se vocês quiserem outros vídeos mais detalhados sobre outras coisas que eu comentar nesse vídeo aqui é só deixar nos comentários. E eu vou contar pra vocês então como eu organizo a minha vida e o meu trabalho. Acho que vai ser uma coisa meio resumão geral mesmo. E também uma atualização das ferramentas que eu tô usando, porque eu tenho outro vídeo aqui no canal sobre como eu organizo a minha vida e tenho outro sobre como eu organizo o meu trabalho, mas eles já são mais antigos. Então algumas dessas ferramentas eu ainda uso, outras eu já aperfeiçoei um pouco mais, assim, a maneira como eu uso. E é isso, eu vou mostrar tudo isso pra vocês, espero muito que vocês gostem. E vamos lá! Lembrando que eu vou mostrar aqui muitas coisas, muitas ferramentas, e eu só uso todas essas coisas porque eu trabalho em casa por conta própria. Então, devido a isso, eu preciso organizar e administrar muitas coisas ao mesmo tempo e sozinha. E se eu não tiver todo esse controle, as coisas desandam, porque de fato vocês vão ver que é muita coisa pra controlar. Então é por isso que eu uso tantas coisas, mas talvez você que trabalhe fora, pra uma outra empresa, que já tenha funções muito específicas, você talvez não precise usar tantas coisas e não precise usar nem mesmo um planner. Pode ser que você só tenha as suas coisas pessoais pra administrar, né? Só que como eu tenho que administrar esse monte de coisa que vocês vão ver aí, acaba que realmente eu uso muitas coisas. Mas desde que você tenha um sistema que você entenda, eu acho que, assim, isso é o essencial, né? Você tem que ter um método de organização que você se encontre, sabe? Que você saiba onde estão as coisas e que vá ajudar no seu dia a dia pra que você consiga produzir mais em menos tempo. Não é pra produzir feito louco, que você tem que trabalhar até meia-noite, uma hora da manhã, desesperadamente. Apesar de eu fazer isso muitas vezes, né? A ideia, na realidade, é que você consiga produzir aquilo que você precisa produzir com qualidade em menos tempo. Sem desespero, mas consiga produzir em menos tempo. E não é isso que sempre acontece comigo, mas essas ferramentas conseguem me ajudar, então, a melhorar o meu trabalho. Bom, vou começar, então, contando pra vocês que eu uso tanto papel quanto digital. Então eu tenho, né, essas duas áreas, dois campos aí em que eu divido a minha organização. Vou começar contando pra vocês como que eu uso a parte do papel. Eu tenho cinco cadernos, exatamente, gente, incluindo meu planner. Eu tenho, inclusive, um que eu estou usando de roteiro aqui, que é esse, né? Então são todos esses cadernos aqui que eu utilizo pra minha organização, assim, de tudo na vida, né? De várias coisas. Eu vou comentar rapidamente sobre cada um deles. Esse caderno, como vocês já viram aí, eu já comentei, né, que é o meu de roteiros. Mas eu uso ele pra várias coisas também. Vou mostrar depois mais detalhadamente pra vocês. Mas é um caderno de rascunhos, anotações, roteiros de vídeo, listas de vídeos. Coisas, assim, que eu preciso anotar pro meu trabalho, mas que não precisa ficar muito organizadinho, sabe? Não precisa ficar separado por categorias, setores, nem nada. Eu simplesmente abro o caderno e começo a escrever, né? Então, é aqui que eu faço meus roteiros, etc. É um caderno geral de anotações. Agora eu tenho um caderno também só para o meu clube, que é o Clube Nuvem Interária. Se vocês não conhecem, vou deixar aparecendo aí na tela. Vou deixar o link, como eu sempre deixo, aqui na descrição do vídeo também. É um clube de conteúdos, onde você assina um plano mensal. Você paga todos os meses pra receber conteúdos extras, fazer as leituras conjuntas junto comigo, participar de desafios, valendo prêmios e etc. E pra organizar esse projeto, que é um projeto grande, funciona dentro de um aplicativo próprio, eu tenho que administrar, assim, muitas coisas ali. Eu tenho um caderno específico que desde quando eu pensei no projeto, eu já peguei esse caderno aqui, que na verdade é um caderninho da Cícero, onde eu anoto várias coisas sobre este projeto. Então, fluxo de trabalho, dias que eu tenho que postar coisas, pessoas que eu tô dando atendimento, esboço dos meses seguintes, de outros projetos. Então, tem muita coisa. E tudo que tem nesse caderno é sobre o meu clube. Então, eu deixo esse caderno só pra isso. Se eu precisar consultar algum passo a passo de alguma coisa, tá tudo aqui. Então, é o meu segundo caderno aí, desses de organização. Eu tenho também um diário de leituras, que inclusive eu fiz em parceria com a Entrelaço Estúdio. E é um caderno personalizado pra registrar as leituras, controlar, organizar, se você gosta, né, fazer anotações e tal. Então, é um caderno bem específico pra isso, né. E eu ainda não preenchi muita coisa dele, mas é mais ou menos assim. E depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só mostrando como eu utilizo esse caderno de leituras, como eu organizo as leituras aqui dentro, né. Eu gosto muito de escrever, como vocês já viram aí, né. Então, eu escrevo, rascunho, faço muita coisa à mão. Então, eu gosto de ter esses cadernos pra isso. Tem também um planner e um caderno de escrita. São só esses dois que faltam mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro, rapidamente, né, o meu caderno de escrita. Esse aqui é um caderno, se eu não me engano, da Ótima Gráfica, exatamente. Um caderno de capa dura, que eu uso para escrever e eu não vou mostrar muito, né, aqui nesse vídeo. Mas ele tá bem rabiscado. Muitos post-its também. Então, vocês imaginam aí a bagunça, né. Eu tento organizar as minhas ideias com relação ao livro que eu estou escrevendo, que eu estou terminando de escrever agora. E eu coloco várias informações extras aqui, faço cronologia da história e outras coisas assim. Então, eu gosto de rabiscar nesse caderno. E tenho o planner, que é também um formato meio de caderno assim, né. E no planner, eu também não vou mostrar muito agora nesse vídeo, a não ser que vocês queiram depois que eu mostre como que eu estou usando ele detalhadamente. Aí, se vocês quiserem, daí faço mais um vídeo específico só pra isso. Mas o que eu estou fazendo nele, na verdade, é colocar as minhas tarefinhas do dia a dia. Então, isso é algo que anteriormente eu usava o aplicativo Tasks do Google, né. Então, eu colocava nesse Tasks e conseguia ver as minhas tarefas também dentro do Google Agenda. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo muito sobre isso. Eu falo detalhadamente sobre os aplicativos que eu uso na organização. E aí, eu mostrei o Tasks. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, caso você queira conferir. Então, lá eu falei, expliquei exatamente como que funciona tudo isso, né. Mas eu mudei agora em janeiro. Eu comecei a colocar as tarefas no planner mesmo. Então, o mês de janeiro todinho, eu fiz aqui no planner dessa maneira, né. E saí rabiscando, fiz aqui também algumas outras coisas, como vocês estão vendo. E depois, se vocês quiserem, eu explico direitinho como que eu estou usando o planner para as minhas tarefinhas e pra também controlar os hábitos diários. E eu vou deixar os links aí que forem úteis, vou deixar na descrição do vídeo também, tá. Então, essa é a parte manual de papel que eu uso, que já é muita coisa, né, pra muita gente. Eu imagino que vocês vão ficar meio assustados aí, né, imaginando como que eu tenho tempo de anotar tanta coisa. Mas é que cada coisa é para um trabalho, uma função específica, né. Então, eu consigo me entender dentro de todas essas coisas. Agora, falando sobre as ferramentas digitais que eu utilizo, vocês podem até se assustar, porque também vai aparecer muita coisa. Mas, na realidade, tudo funciona muito junto, né, como eu falei. Então, eu utilizo tanto aplicativos quanto alguns sites, como, por exemplo, o Google Drive, o OneDrive também. Eu utilizo para coisas diferentes. Começando por Excel. Eu tenho algumas planilhas de Excel, mas eu acho que eu tenho uma que é a mais importante de todas, que é a financeira grandona, onde eu tenho controle dos meus trabalhos de publicidade do canal, do Instagram também. Então, eu coloco todos os trabalhos com todas as informações lá. E eu acredito que naquele vídeo onde eu falei como eu organizo o meu trabalho, que eu vou deixar aqui nos cards também, eu disponibilizei essa planilha, um modelo dela, assim, para vocês baixarem, se vocês quiserem. Que é uma planilhona enorme, como eu falei, que tem todos os detalhes que você precisa de informação, né, precisa ter de um trabalho que você vá fazer, enfim, no seu canal, etc. Então, tem esse campo onde eu coloco as publicidades, tem uma outra abinha onde eu coloco tudo sobre o Clube Novelha Interárea, tem uma outra abinha onde eu coloco despesas pessoais, e uma outra aba que meio que junta tudo isso em uma planilha geral dos meus gastos e ganhos. Então, essa minha planilhona eu arquivo, né, então eu deixo, por exemplo, salva e vou atualizando de acordo com as coisas que vão acontecendo. E eu uso o Google Drive para organizar algumas coisas dessas, de arquivos que eu quero deixar guardados, né, e eu uso também o OneDrive para essa mesma coisa. E cada um tem uma pastinha diferente. Mas por que eu uso o OneDrive? Porque quando eu fui assinar o pacote Office, eu ganhei 1TB de espaço de armazenamento no OneDrive. Então, lá, por exemplo, eu consigo armazenar muitas coisas que eu posso tirar do meu computador, sabe, tirar para não ficar ocupando tanto espaço, e deixar lá, como, por exemplo, os vídeos do canal, todos os vídeos do canal de 2018, 2019 e os de 2020 eu já estou colocando lá, só para deixar armazenados mesmo. E até mesmo eu tenho algumas pastas que eu compartilho com outras pessoas que trabalham comigo, para que edite vídeo, ou para que poste foto no Instagram do clube, coisas desse tipo que eu quero compartilhar com outras pessoas. Então, para mim, é muito mais fácil eu ter esse espaço, tanto para armazenar quanto para compartilhar com outras pessoas alguns arquivos. Então, eu uso essas ferramentas digitais para essas funções específicas, que não daria para usar, por exemplo, os aplicativos que eu vou mostrar para vocês agora. Um dos aplicativos que eu mais uso, eu acho que é o que eu mais uso de todos mesmo, e que sem esse eu ficaria perdidaça, é o Google Agenda, ou o Google Calendar, enfim. E eu uso esse aplicativo já há muito tempo, acho que há mais de dois anos. Nesse vídeo que eu vou deixar nos cards aqui, sobre como eu me organizo com aplicativos, eu expliquei direitinho como que ele funciona integrado com outros. E agora, eu tenho usado também o Tudoist, que eu uso junto com o Google Agenda, e para mim está sendo uma maravilha, porque eu consegui integrar ele, e ver essas pequenas tarefas do Tudoist, dentro do Google Agenda, dentro do aplicativo do Google Agenda. Então, eu abro aqui, por exemplo, o Google Agenda desse mês, e eu consigo ver todo coloridinho aqui, tudo que eu tenho de tarefas, de eventos, de lembretes, de tarefinhas, de reunião, compromissos pessoais, tipo, médico, qualquer coisa assim, veterinário da Amora, está tudo aqui junto. Então, eu consigo já me organizar e saber o que eu tenho naquela semana, por exemplo. Aí, aqui tem também o cronograma do canal e do Clube Nubem Interária, com cores diferentes, o que ajuda muito essa coisa de você ter uma cor específica para cada coisa mesmo. Então, eu tenho aqui em azul, por exemplo, tudo que é conteúdo do Clube Nubem Interária, tudo que eu vou lançar dentro do aplicativo de vídeo, de desafio, eu tenho aqui em azul. Já no canal, eu deixo, por exemplo, num tom aqui de salmão, de rosa clarinho, tudo que é pro canal. Então, todos os vídeos já estão aqui programados do mês inteiro. E aí, por exemplo, publicidade eu deixo em outra cor já, para destacar, para eu saber que eu tenho um publi naquele dia. Compromissos pessoais, meus da Amora ou do meu marido, eu deixo em roxo. Então, eu tenho aqui dermatologista, veterinária, etc. Tudo aqui em roxo, também para chamar a atenção. Tenho as tarefinhas do Tudoist, que ficam aqui em verde, mas as tarefas minhas, sabe, do Tudoist. Porque eu tenho também duas, como se fosse duas contas no Tudoist, uma pessoal e uma do Clube. Então, a pessoal fica em verde, a do Clube fica em rosa clarinho. E essa do Clube, eu compartilho também com a outra pessoa que trabalha comigo no Clube. E ela sabe que dia que eu tenho que postar foto, que dia que ela tem que postar outra coisa, que dia que tem que fazer tal coisa, ou que dia que a gente tem reunião. Então, já fica de outra cor também. Já em rosa escuro, quase um vermelho, eu tenho os lembretes. E esses lembretes são coisas como dar o vermífugo da Amora de dois em dois meses, três em três meses, né? Dar um remédio de antipulgas, ou até fertilizar as minhas plantas. Então, são coisas que eu posso colocar até com uma recorrência, sabe? De tantos em tantos tempos, semanas, meses, não sei lá. Ele vai me dar um alerta, então, para eu fazer aquela coisa. E eu também posso colocar alertas nos eventos, que são esses que eu coloco meio como conteúdos, né? Do canal e do clube. Eu posso colocar também alerta nessas tarefinhas do Tudoist. Então, dá para você colocar alerta se você quiser. Eu nem tenho colocado. Na verdade, só os lembretes que eu deixo com alerta. Mas os eventos, tarefas, eu não deixo com alerta, porque eu naturalmente já olho aqui, já sei o que eu tenho que fazer naquele dia ou naquela semana. Mas é assim que eu organizo. E, cara, já tem muito tempo que eu uso assim. Daí, eu sempre já bato o olho pela cor. Eu já sei o que é aqui para fazer. Então, eu acho muito mais fácil do que ficar abrindo o papel. Sem falar que o celular está o tempo inteiro na minha mão. Então, eu posso vir aqui e fazer qualquer alteração, mudar alguma coisa de data, cancelar, excluir um evento, ou até adicionar um trabalho que eu tenho acabado de receber por e-mail, a proposta. E aí, eu posso adicionar na hora, se eu estiver na rua. Ou até mesmo se eu estiver dentro de casa, mas estiver no sofá. E não quiser me levantar, sabe? Para ir lá e abrir o planner e tal, para anotar a mão. Então, eu acho muito, muito prático. Conseguir ver tudo aqui, assim, direitinho. Eu acho que ajuda muito também para você tirar da sua cabeça as obrigações e colocar ali, em um outro lugar, que você consiga esvaziar a sua mente. Mas você tem a segurança de saber que está ali, anotado em algum lugar. E quando você olhar ali, vai estar lá a informação. Então, eu uso muito o Google Agenda para isso. Uso o Tudoist para as tarefinhas. E aí, se vocês quiserem também um vídeo, aqui no canal, onde eu mostro como que eu integro o Tudoist com o Google Agenda, como que eu crio essas tarefas, separo por categorias. É só vocês deixarem aqui nos comentários também que eu posso fazer um vídeo sobre isso, assim, exclusivo sobre isso. E é engraçado que as pessoas podem imaginar, né? Mas por que você anota tarefas no Tudoist se você também já tem o planner para isso? Mas é que no planner, eu coloco coisas muito simples, assim. Responder e-mail de fulano. Quando eu acho que eu preciso lembrar, sabe? Uma meta de escrita, alguma coisa assim. Sendo que no Tudoist, eu coloco coisas maiores. Tipo, dia de gravação, gravar X vídeo, ou fazer X coisa maior, assim. Eu não coloco muitas coisas no Tudoist. E o Tudoist serve muito também para eu colocar alguma coisa se eu estiver na rua e anotar, como eu falei, né? E às vezes, chegando em casa, se eu quiser passar alguma coisa que está no Tudoist, que eu acho importante passar para o planner, eu passo também, mas não é obrigação. Então, assim, funciona muito para mim dessa forma. Para mim está tudo assim, eu consigo visualizar exatamente como que funciona esse processo da organização. E além desses dois, que para mim são os essenciais na minha organização, eu uso outros dois. Um para listas e o outro para produtividade. O de listas é o Google Keep, que eu também já falei para vocês como que eu uso naquele vídeo, que eu mostrei para vocês aqui os aplicativos que eu uso para me organizar, né? Então, o Keep eu uso para fazer listas específicas. Tipo, lista de compras, lista de, né, compras de supermercado mesmo. Lista de livros que eu quero ler. Então, eu faço as minhas próximas leituras, né? Minhas TBRs, eu faço no Google Keep. Então, eu tenho várias listinhas que eu separo por cores. Daí tem os livros que eu preciso ler para o Vórtice Fantástico. Por exemplo, no ano inteiro já tem lá a lista. Tem como eu compartilhar essas listas com outras pessoas. Então, essa lista de leituras do Vórtice, que é o clube do livro que eu organizo presencial, todo mundo que faz parte do Vórtice tem acesso também. Então, eles já sabem automaticamente, só entrar no Google Keep, eles já sabem qual é a leitura do próximo mês até dezembro. Então, é assim que funciona o Keep para mim. Para deixar coisas armazenadas em formato de lista. Mas não precisa ser somente nesse formato de lista, tá? Você pode até desenhar lá, você pode colocar imagem, link. Pode fazer um textão, se você quiser. É tipo notas mesmo do celular, né? Só que é um pouquinho melhor, né? Você consegue visualizar como eu mostrei tudo junto, compartilhar e fazer outras coisas que funcionam melhor para mim no Keep do que no notas do celular. Então, eu uso muito esses três aplicativos. E o quarto aplicativo sendo o Forrest para produtividade. Então, o Forrest funciona mais ou menos como um cronômetro que você coloca ali o tempo que você quer ficar focada em alguma coisa. E aí, seja o que você quiser, né? Se você quiser para leitura, para escrita, para alguma tarefa específica para trabalhar, estudar. Você pode colocar lá, sei lá, 30 minutos, 1 hora, 40 minutos. E aí, você não pode sair desse aplicativo para ir para outros, tipo WhatsApp, Instagram e ficar procrastinando porque senão a sua árvorezinha morre. E talvez, para quem nunca ouviu falar no Forrest, isso pareça um pouco estranho. Mas é só baixar o aplicativo para o iOS. Eu sei que ele é gratuito, então você pode baixar. Eu uso a versão gratuita mesmo e experimentar. É só você colocar lá o tempo, deixar o seu celular paradinho. Porque eu sei que muita gente tem aquela coisa, aquele apego pelo celular e não consegue largar para fazer alguma tarefa. Então, isso ajuda muito. E eu usei muito para a escrita. E é legal que depois dá para você ver quantas horas que você ficou, assim, focada. Na semana, no dia, na semana, no mês, no ano. E é impressionante, né? Eu acho que você fica, assim, com aquela vontadezinha de plantar mais árvores, criar o seu jardim ali e ficar várias horas focada. Então, é um desafio de você com você mesma. Eu gosto muito. Então, esses são os aplicativos que eu mais uso, assim, em termos de organização. E todos eles conversam com os cadernos que eu tenho. Conversam com as planilhas que eu tenho, né? Tudo funciona meio que em sincronia. E é assim que eu me organizo na vida, para as tarefas pessoais, profissionais. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo deve ter ficado longo. E com muito detalhe. E, na verdade, assim, eu tentei não detalhar muito mesmo. Eu sei que alguma coisa pode ter ficado, assim, um pouco confusa. Mas, se vocês quiserem vídeos detalhados sobre cada coisa, cada ferramenta dessas, deixem aqui nos comentários, então, para eu saber. Porque, de repente, eu gravo um vídeo mais específico para vocês. E eu espero muito que tenha ajudado, de alguma forma, a organização pessoal de vocês aí. Saibam que cada um faz de um jeito. Que não existe jeito errado. Existe jeito que funciona para você. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo. E até lá. Tchau, tchau. Tchau.